Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje, passo 25, a gente vai colocar esse culerzinho aqui neste suporte aqui. Então pra que serve isso? Isso aqui é um ventiladorzinho que ele vai ficar aqui resfriando o plástico que acabou de ser derretido pelo hotend. A ideia aqui é que o plástico assim que sair endureça pra poder dar o formato da peça que a impressora vai construir. Então como é que a gente vai colocar isso? Primeiro a gente coloca as porcas nessas pecinhas, a pecinha A1105 e A1106. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. No último vídeo eu falei que era fácil, esses passos que envolvem essas porquinhas. Agora vamos ver se eu consigo mostrar que é fácil mesmo. Entrou uma, ela tá bem aqui. O tutorial diz pra prestar atenção pro lado que você vai colocar isso aqui e pra onde vai ficar o cabinho dele. Então olhando a imagem ali, vocês estão vendo aí, esse pedaço aqui brilhante, onde tem um adesivo, fica virado pro hotend. E os fios ficam aqui pra fora, porque depois a gente vai juntar eles nessa fiarada aqui. Então vamos encaixar aqui. E a porquinha já caiu do lugar, mas a gente insere ele já já. Aí tem uma observação interessante ali no site. Esse parafuso M3 de 16mm, num primeiro momento vai parecer que tá grande pra isso aqui que a gente tá fazendo. Mas que é assim mesmo, porque depois, usando a própria impressora, eles sugerem que a gente faça uma espécie de um funil pra direcionar melhor o vento que sair daqui. Então, acho que é bacana assim, né? Que na verdade você monta a sua impressora e já tem um objeto pra criar com ela assim que ela ficar pronta. Que é pra fazer a impressão ficar melhor ainda, né? Esse é o espírito aí da coisa. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou colocar... Tô passando o parafuso aqui, ó. Pelo cooler. E aí vou encaixar. Não consigo colocar essa daqui. E aí eu vou encaixá-lo aqui. Não sei se o parafuso dá pra ver aí. E aí aqui... Com uma chave Allen. Vamos ver se eu consigo. Então vamos de novo. A portinha vai aqui. Vou segurar com o dedo. O parafuso vai ali. Acho que eu vou precisar dos 10 dedos pra fazer isso. E aí eu dou uma... Uma parafusada prévia nele aqui, ó. Ele agarrou na porca, ó. De repente isso é um jeito melhor de fazer isso aqui, né? Você já deixa ele... Um parafusadinho ali. Encaixa. É, vou encaixar aqui, ó. Um parafusada prévia nele aqui. Então tá aqui. Vou colocar ele aqui. Vou tentar mostrar isso por aqui. Então... Agora entrou, então está aqui a minha chave Allen ali atrás Vamos lá Colocar assim Segurar aqui com o dedo Colocar 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 aqui com o dedo Então pessoal, foi um pouquinho mais complicado do que eu esperava Na verdade a pecinha fica escapando, a porca fica escapando do buraco E o cooler ficou escapando o conjunto com porca e parafuso e tudo Querendo escapar do lugar também Então na verdade assim, como no site diz ali que depois a gente vem com uma peça aqui para encaixar e tal Não vou apertar demais o parafuso não, já pensando na hora de soltar Eu vou deixar ele assim Então aqui ó, já temos um cooler Então esse aqui é o resultado do passo 25 No passo 26 a gente vai só colocar os conectores aqui, prender os fios que vão daqui até a controladora Beleza? E por enquanto a gente fica com essa fiarada toda aqui mesmo No passo seguinte a gente resolve isso daqui Beleza? Até mais então gente Valeu